Amigos, mais uma vez, gravando aqui pra vocês, eu acredito que as coisas vão recrudecer. Está já circulando pelo Telegram, pelos apps da vida, e a gente não vai ver isso nessas mídias nazistas, fascistas, que 40 bebês foram decapitados lá em Israel. Tem um vídeo em inglês, lançado lá mesmo de Israel, a repórter quase chorando, porque os saudades imaginavam encontrar muita coisa feia, mas não o que eles encontraram. Famílias inteiras nas camas mortas, idosos, e essa 12 bebês, 40 bebês decapitados. Isso não vai ficar... aí foi a gota d'água. Creio que, infelizmente, muito sangue vai ser derramado. Como eu falei no vídeo anterior, as populações não têm culpa, mas essa guerra agora, acredito, que vai ser o gatilho para o anticristo surgir no cenário mundial e o gatilho pra gente partir. Eu não creio que vá haver uma trégua. Depois dessa, 12 bebês inocentes, eles foram usados totalmente por Satanás e não creio que vá haver retorno, não. Fiquemos de olho em oração, orando por essas famílias, aí passando aqui no avião, orando por essas famílias, porque agora a coisa vai pegar mesmo e não tem mais retorno. Creio que estamos muito próximos agora de partir. Fiquemos de olho e em oração por todas essas famílias, de um lado e do outro, que não têm culpa desses demônios estarem praticando tudo isso. É em caráter emergencial esse vídeo agora. Fiquemos de olho e em oração por todas essas famílias.